Foi cancelado? Seja nas mídias ou até no tete-a-tete. Rejeição não é fácil da gente lidar, mas o Jin Shin Jiu Tzu vai te ajudar a trabalhar isso. Olá pessoal, bem-vindos ao tema da semana. Toda terça-feira a gente tá junto aqui pra ver alguma questão física ou emocional que você precisa regular e o Jin Shin Jiu Tzu vai te ajudar. Hoje eu quero falar de uma questão bastante psicológica e emocional, que é esse estado de rejeição. Nós estamos num mundo onde cada um pode falar do outro o que quiser, principalmente quando tá nas redes sociais que a gente não tá no tete-a-tete, olho no olho. Mas o sentimento de rejeição quando alguém acaba com você, te critica ou mostra alguma questão do seu físico ou seja o que for, é terrível. Mas pior ainda é quando alguém ali do seu lado fala alguma coisa pra você que cria um sentimento de rejeição. Ou você tá num grupo e percebe que ninguém presta atenção naquilo que você fala ou ninguém dá atenção pra sua opinião. Como os outros são capazes de tirar a gente do eixo, de fazer com que a gente deixe de acreditar naquilo que a gente sabe que é desde que nasceu e comece a acreditar que a gente é uma porcaria, que a gente não é inteligente o suficiente, que a gente não é divertido ou agradável o suficiente. Isso tudo vai criando esse sentimento de rejeição que pode até virar uma coisa crônica e a gente começa a achar que a gente é o cocô do cavalo do bandido. Pode ser que em alguns momentos realmente a tua atitude ou algo que você disse não caiu bem e realmente as pessoas criam uma certa rejeição ou fingem que nem escutaram você e daí, na verdade, realmente você tem que observar se você fez algum ato que não é tão legal, se você machucou alguém ou se você disse alguma coisa levianamente, sem ter conhecimento, sem ter estudado. Enfim, quando a gente atravessa o limite da educação, da delicadeza com o outro, a gente percebe. E basta isso pra gente, de novo, se readequar e na próxima vez a gente já aprendeu e começa a atuar e se relacionar num novo patamar, com mais delicadeza, suavidade e respeito mútuo. Agora, na maior parte das vezes não tem nada a ver com isso. Não é a gente que fez nada, que disse algo. É simplesmente porque você é do seu jeito e o outro começa a rejeitar. Um grupo começa a achar que você não cabe ali. Ok, você vai ficar um pouco mal e esse sentimento de rejeição vai começar a aparecer. Mas eu já te digo, quando você percebe que você não fez nada, não atravessou os limites com ninguém, confia no seu taco. E se tem um grupo ou alguma pessoa que nos rejeita, é porque realmente ela não faz parte da sua vida, ela não tem capacidade de se relacionar com o diferente. Aqui eu quero dar dicas de Jin Shin Jiu Tzu e mais uma dica de centramento que ajuda você a fortalecer o seu contato com você mesmo, a sua percepção de quem você é, se respeitando e sabendo que quando a gente é a gente, muitas pessoas não vão gostar e mais um tanto vai adorar. Seja você mesmo e sendo você, você também está muito mais inteiro para poder escutar opiniões ou formas de ser totalmente diferentes e aquilo não te afetar, porque você está forte com a sua convicção. E é disso que nós vamos ver aqui agora. Antes da gente começar, deixa um like. Me ajuda tanto e para você é só clicar aí nessa mãozinha. E também se inscreva e não esqueça de compartilhar essas dicas ótimas que você vai ver. Essa primeira dica então que a gente vai ver hoje, eu quero dar uma dica de meditação que eu faço tanto aqui com os membros do canal. Se você tiver interesse, clica aqui em seja membro para escutar o que é isso e fazer meditação com a gente. Aqui a gente não vai fazer uma meditação completa, mas a gente vai se conectar com a nossa individualidade, que é esse oitavo chakra, se a gente pudesse dizer assim, uma área que fica um braço acima da nossa cabeça, mais ou menos. E nessa área, a nossa vibração, a qualidade, a essência que a gente trouxe desde o nascimento, ela se identifica e vibra muito nessa região. Então, vamos fazer aqui comigo apenas ir com a nossa mente e se conectar lá com essa região da individualidade. Vamos lá? Fique num lugar relaxadamente, com as pernas cruzadas como estou fazendo, ou sentado numa cadeira e apoiando os dois pés no chão. E relaxe. Sinta antes de começar o seu corpo, a sua respiração, chegando no aqui agora. E então, vá, vagarosamente, deixando que a sua percepção, atenção, vá buscando esse ponto da individualidade, mais ou menos um braço acima da sua cabeça. Entre em contato com essa área e relaxe sem nenhuma expectativa, nenhum julgamento dos sentimentos, das sensações que possam surgir. Tente não conduzir nada. E então, depois de alguns minutos na área da individualidade, Apenas relaxe, voltando a sentir o seu corpo. E vá retornando. E vá retornando. Aquilo que a gente é, a qualidade que a gente veio reverberar na nossa vida. Tente fazer isso, se possível, diariamente. Escolha o horário ao acordar ou até antes de dormir. Dois minutinhos, cinco minutos, já vai ajudar. Ou então, venha ser membro do canal e ter aulas no Zoom de meditação comigo, ao vivo, a gente conversando, eu passando os exercícios, escutando o que você sentiu, te dando um feedback. Conheça um pouco mais sobre os membros, que são aulas de meditação muito profundas e caprichadas. E agora sim, a gente está pronto para a dica que é de Jin Shin Jutsu novamente. Aqui é para você lembrar da sua autoestima. Não é para levantar o nariz ou achar que é melhor do que qualquer outra pessoa. Não. Mesmo essa pessoa que rejeita, que tem tanta dificuldade em aceitar as diferenças ou a empatia de sentir o outro, de acatar aquilo que o outro percebe, acredita. Bem, a gente precisa é se amar, se respeitar. A gente se respeita com os nossos defeitos, inclusive. E, portanto, a gente vai fazer uma coisa aqui que é muito conhecida no Jin Shin Jutsu e talvez você já tenha visto em outros vídeos, que é o grande abraço do Jin Shin Jutsu, onde a gente toca duas travas de energia que ajudam a gente a se conectar com o nosso bem-estar, aonde quer que a gente esteja, em qualquer circunstância. A gente lembrar que a gente é filho de Deus, tem o nosso espaço para viver a nossa história. A gente vai tocar a trava 22, aqui logo abaixo da clavícula, que ajuda a gente a estar bem onde quer que a gente esteja, com quem quer que a gente esteja. E também, junto, a trava 26, que fica aqui no ossinho da escápula, mas que é na borda externa aqui embaixo do braço. A gente toca os dois pontos, ao mesmo tempo cruzando os braços, e respira, deixa esse amor próprio começar a fluir por todos os seus poros. Vamos lá? Vamos iniciar colocando um dos braços com o dedão logo abaixo da clavícula oposta. E os outros dedos vão tocar embaixo do braço, ali na pontinha da escápula. Repita o mesmo com o outro braço, cruzando os dois braços, sempre os dedões abaixo da clavícula, e os outros dedos por baixo do corpo, tocando ali a bordinha da escápula, embaixo do braço. E relaxe. Sinta o amor próprio, a conexão consigo mesmo, a paz interior. Pois é, se ame, se respeite, respeite o outro também, mas quando esse outro te rejeita, não compra isso pra você. Esse é um problema do outro. você tem o problema de se amar, se conhecer, e ser convicto, se manter fiel à sua essência. A gente vai se vendo, terça-feira que vem, eu tô aqui novamente, com vídeo gravado como hoje, ou às vezes ao vivo, que eu adoro quando vocês participam, estão lá, me perguntam. Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto